A concessionária de energia, chamada agora Energiza Semat, que pertence ao grupo Energiza, anunciou hoje investimentos na rede de distribuição para Mato Grosso até 2017. Vamos conferir essas novidades que virão por aí na reportagem de André Anelli. O diretor-presidente do grupo Energiza garantiu investimentos anuais na rede elétrica do Estado de R$ 362 milhões. O valor representa um incremento de 73% do que vinha sendo aplicado. A região norte do Estado deve receber a maior parte dos investimentos. Nós estamos trabalhando, tanto aqui na capital como em todo o Estado. O trabalho é exatamente levar linha, propor disponibilidade de recursos para que novos investimentos entrem no Mato Grosso, terem essa energia disponível para que tudo isso aconteça. Nos próximos quatro anos, pelo menos nove subestações serão construídas. Outras 34 serão automatizadas para que o comando seja remoto, o que vai agilizar os reparos em casos de queda de energia. A construção de 900 quilômetros de alta tensão também está prevista. Com o controle da concessionária de energia de Mato Grosso, a rede Energiza passa a possuir 13 distribuidoras em todo o Brasil, com uma receita líquida anual de quase R$ 9 bilhões. Mesmo assim, ainda não há previsão para que seja normalizado todo o atendimento em Mato Grosso. A gente está trabalhando fortemente desde o dia que chegamos aqui, para exatamente obter a qualidade esperada pelo povo do Mato Grosso. Mato Grosso